8 de março, Dia Internacional da Mulher, venho aqui parabenizar a todas as mulheres caxiennes por esse dia tão especial. Parabenizar a essas mulheres guerreiras, a essas mulheres lutadoras, a essas mulheres de fibra de caxias. E venho aqui também dizer que nós mulheres já conseguimos ocupar muitos espaços ao longo desses anos, mas nós precisamos nos unirmos mais e ocupar mais ainda. Temos um grande número de mulheres dentro de caxias e uma minoria dentro do mercado de trabalho, uma minoria dentro da política e dentro dos outros segmentos da sociedade. E por isso, neste dia, venho aqui dar um forte abraço em todas essas mulheres guerreiras de caxias e convidar para juntas buscarmos cada vez mais o nosso espaço com dignidade e respeito dentro da sociedade e dentro da política caxiense. Um beijão da vereadora Cintia Lucenho.